e aí pessoal tudo bem com vocês bem vindo a mais um tutorial rápido aqui no canal nível de voo hoje trazendo aqui um aplicativo programinha que vai facilitar bastante para quem costuma voar airbus seja em flight simulator explain 11 explain 12 ou qualquer outro simulador aí desde que voe o airbus a 320 a 330 vai ser bastante útil pra você isso daqui ó airbus takeoff performance calculator o que é é quando precisa calcular a velocidade v1 v2 e rotate e inclusive flex né flex lá do airbus você tem que colocar lá no computador de bordo dele então esse programinha que vai ajudar bastante vou baixar ele aqui vou mostrar como é que funciona ele simples e fácil e vai ajudar bastante aí beleza antes de eu mostrar isso aí só quero dar uma passadinha pra vocês aqui no curte piloto virtual do felipe faria para quem procura aprender mais sobre aviação que procura aí é mergulhar mais dentro das regras de voo para poder voar de uma forma correta o curte piloto virtual do flip faria tá aí com bastante conteúdo já são 26 módulos 370 vídeos aumentou já tava 369 então ele já lançou mais um vídeo aqui e ele tá direto trabalhando toda semana recebe meio que eu também tô fazendo curso recebe um e mail é onde ele publicam as datas e horários para fazer aulas práticas via discord então vale a pena porque aí você pode tirar dúvidas diretamente com ele ali pelo discord e fazer as aulas práticas que ele tá passando ali vale muito a pena tá curte piloto virtual vou deixar o link aqui na descrição uma passadinha ali e adquire já o seu beleza se inscreve ali vale a pena então continuando aqui é é airbus takeoff performance calculator ele tá aqui no site flightsim.2 que é bastante famoso né já baixei ele tá baixado ele vem compactado dos compactas ele vem só isso aqui ó só esse programinha aqui tá ele não fica dentro do simulador tá ele é um programa que é executado direto do windows então não tem como você executar ele de dentro do simulador tem que deixar ele aberto antes de entrar no simulador mas mesmo assim vale muito a pena tá deixa eu abrir aqui alguns airbus vem aqui dá o clique ele já calcula né que é o caso do já design da o x plane 11 12 ele já calcula isso aí clica aqui no lado já calcula mas se eu não me engano fly by war 420 vai valorar do projeto flight simulator não calcula o fênix eu não sei porque eu não tenho né então fica essa aí se calcula automático beleza se não pode vir aqui e utilizar essa ferramenta que é bastante útil tá primeiro você escolhe aqui a aeronave que você quer usar aqui nesse botãozinho escolhe o a320 né ou o a330 escolhe a aeronave aqui dependendo de qual tu tá voando e aí preenche os dados aqui conforme eu vou explicar beleza coloca aqui já o código do aeroporto vamos por aqui SPFL que é Florianópolis do tab aqui ó ele já pega o metade Florianópolis ele já alinha aqui ó a biruta que ele tem aqui ó ele tá o vento direção do vento velocidade do vento vai colocar aqui selecionar a pista tá de qual tu vai decolar vamos supor que eu vou decolar chover aqui vou decolar da 14 ó ele já direciona aqui eu tenho desenho da pista inclusive ele tá aqui o tamanho da pista ó sete mil quinhentos quarenta e seis pés continuando aqui o peso peso de decolar vamos supor aí 55 mil quilos o ponto de gravidade esses dados de gravidade e texto já vai ter que ter né tu já tem esse ponto de gravidade que ele vai mostrar aqui vamos supor aqui 24.55 o centro de gravidade né o flex 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 que tu vai usar para decolar vamos colocar aqui flat 1 a pista está seca ou molhada pelo metade aqui deve tá seca não tá chovendo né quer dizer tá chovendo sim pkn então deve tá chovendo então colocar aqui molhada o antiás tu vai deixar ligado ou desligado vou deixar desligado os pecs ligado desligado vou deixar desligado costumo decolar com os pecs desligados se você costuma decolar com tudo ligado deixa ligado aqui e dá um calculeiro olha só ele já deu aqui ó v1 a rotina v2 e configuração de flaps 1 com o ajuste do esqueci lá do trim também ao geode já ajustou aqui ó 1.9 vai ter que ser eo flex de 60 por cento ele já calcula em cima da distância da pista e tudo então isso aqui aí é só tu pegar e jogar lá né o fmc do teu airbus antes de iniciar o voo aí vale a pena tá para um aeronave que não calcula isso aí vale bastante a pena tá usando esse aplicativozinho aí que é bem simples e fácil de usar beleza galera um truquezinho rápido e um videozinho rápido para ajudar aí quem tem essa dificuldade pode ser que outros canais já tenho feito mas tá aí para quem quiser utilizar essa ferramenta aí beleza galera espero vocês têm curtido deixa o like aí não se esquece se inscreve no canal não se esquece de dar uma passadinha no curso ali do flip faria dá uma passada no link aqui acessa lá para você ver todos os detalhes de tudo que cai no curso você vai curtir bastante beleza um abraço a todo mundo valeu falou